O Tesouro do Farol O Verão passado foi um verão que jamais esquecerei. Eu só pensava em moribug, em pegar ondas, em me reunir com meus amigos. Finalmente, haviam chegado às férias e ia tudo muito bem. Isto é, até mamãe dizer, David, o seu primo Jonathan vai passar o verão conosco. O verão inteiro. O primo Jonathan era... Bem, ele era o primo Jonathan. Ei, eu tinha planos, eu tinha ideias próprias. E não ia deixar um garoto da cidade arruinar o meu verão. Uma distribuição trans-vídeo. Todo mundo na cidade estava se preparando para o grande centenário. Ia ser fantástico. Mas agora não. Versão brasileira BKS. Quem sabe? Além disso, eu tenho muita coisa importante para fazer. O primo Jonathan. Duas malas e um violino? Obrigado, hein? É, eu sabia que esse verão ia ser uma droga. Oh, olá, Jonathan. Oi, tia Grace. Você viu que motorista de táxi esquisito? Viu os olhos dele? Ele parecia um vampiro. Puxa, que cidadezinha pequena. Será que a gente tem alguma coisa para fazer por aqui? Puxa, estou com uma fome, eu comeria um boi. Quanto vamos comer? Vamos empilhar suas coisas naquele canto. Onde é que eu vou dormir? Um vizinho vai emprestar uma cama dobrável. Oh, seu quarto é muito legal. Onde arranjou o navio? Você mesmo que fez? Que terrível pecado eu teria cometido para merecer isto. Uau, isto é de um navio naufragado. Como é que você sabe? Trouxe esses precebaremos. Começaram as brincadeiras. E uma casquinha falsa de sorvete. Ah, não, uma casquinha de sorvete falsa. E uma galinha muito útil. Ah, está brincando. Que vai resolver os seus problemas. Aí eu bolei um plano. Um acampamento. Você acha que ainda não basta? É, um acampamento. Então veja que eu trouxe para você. Só para você, meu amigo. Para separar os adultos dos meninos. Eu trouxe dois. Eu disse dois vômitos falsos. Um com ervilhas e outro com cenouras. Um passo plato. Um passo plato. Um passo plato. Obrigado.